Como parte da programação esportiva da 42ª Semana da Cultura, está acontecendo aqui na Arena Leal o primeiro torneio de futebol, um esporte novo na cidade, mas que está chegando já com muita força. Muito bom esse esporte nessa cidade, primeiramente agradecer a Deus pela primeira vitória, agora na segunda fase, e agradecer também ao professor Manin, que teve essa honra de botar a primeira vez no campeonato de Santo Antônio do Lopes na Semana da Cultura, e é isso, agradecer a Deus pela sua vitória, e vamos para cima na segunda fase.